O trabalho incansável na CPT, Comissão Pastoral da Terra. Vocês estão presenciando aí nada mais do que a cena, nada mais do que a coisa ao vivo, né? A explicação pode ajudar, mas a dor das pessoas, o sentimento ferido, o sentimento machucado, a dignidade humana massacrada. O desrespeito total e absoluto de que durante cinco meses construiu seu barraco, construiu sua casinha, plantou a sua horta, plantou o seu feijão, plantou a sua cana, a bananeira e de repente isso vai tudo por terra. Assim como os meios de comunicação, a rádio, a TV Boa Notícia recebeu o comunicado desse despejo ainda antes de ontem, todas as autoridades estão sabendo, prefeito, vereadores, sem nenhuma autoridade do executivo, do legislativo, do judiciário, até a ausência de autoridades religiosas, né? A ausência de autoridades religiosas que nessa hora deviam ser pastores defendendo o próprio rebanho, pastores defendendo as próprias ovelhas, agredidas, maltratadas, feridas na sua dignidade de seres humanos e filhos de Deus. A ética dos meios de comunicação social. Muitas vezes a notícia falsificada, ela é usada para se obter certos meios, né? Então, para se obter certos fins, a gente sacrifica os meios. Não depende, a gente não leva em consideração a ética na comunicação, às vezes. Para você destruir uma pessoa, isso pode acontecer muito, muito. E nesses tempos, assim, de campanha política, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes coloca-se nos meios de comunicação, nas redes sociais, notícias que não têm nada a ver com aquele candidato. Não tem nada a ver, só porque eu não sou daquele partido, só porque eu não sou, digamos, faço campanha política para ter determinado candidato, então eu vou denegrir o outro candidato. Então, essas notícias falsas, muitas vezes são danosas para a sociedade, para quem a publica e, sobretudo, prejudicam a pessoa, né? As pessoas, então, questão da ética. Que a gente tenha, assim, sempre esse cuidado de conhecer bem a verdade, saber informar-se de onde vem essa notícia, saber se é fake news, se é falsa ou não, para poder depois passar para frente. E que de nós mesmos não saiam jamais mentiras, não saiam jamais meias verdades, mas que de nós, né, seres humanos, parta sempre a verdade. Primeira Romaria Nacional do Cerrado Primeiro de tudo, para nós, aqui de Balsas, da nossa diocese, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande poder acolher, seja esse encontro dos povos do Cerrado e, sobretudo, a primeira Romaria Nacional do Cerrado. A escolha foi feita praticamente há um ano atrás, para que o pessoal que viesse dos vários estados onde há o bioma Cerrado pudesse também perceber mais de perto quais são os efeitos que causa, digamos, todo o avanço do agronegócio, todo o avanço da monocultura. Uma das finalidades pelas quais Balsas foi escolhida para sediar essa Romaria foi justamente para chamar a atenção de todo o pessoal que está participando, vai participar, chamar a atenção de todo o pessoal aqui da região e também, de modo particular, pessoal do agronegócio, sobre esse avanço, esse desmatamento cada vez maior, desmatamento sem medida, que causa, digamos, danos ao meio ambiente, que causa problemas de fumaça, de queimadas, problemas de diminuição de águas nos nossos córregos, nas nossas fontes, nos nossos rios. A Cáritas de Ocesana, apoiada pela Cáritas Regional e Nacional, ela hoje, ela abençoa, ela inaugura esse espaço aqui no Potosí para que as pessoas, os agentes do meio ambiente possam ter um espaço para recolher esse material, prensar, nós temos a prensa e depois dar a destinação de vida. Para isso, como eu dizia, contamos com a parceria das igrejas, das comunidades, das escolas, das pastorais, apoio de todas as igrejas para que esse trabalho de reciclagem, ele funcione, ele dê certo. Assembleia de Ocesana de Pastoral É a melhor assembleia que eu participei até hoje. Essa é a nona assembleia, 55ª Assembleia de Ocesana de Pastoral. E uma alegria imensa, sobretudo para o bispo, foi a presença de 25 padres, de todos os padres que estão aqui atuando no território de Balsas, nos 65 mil quilômetros quadrados, estavam presentes, 24, mais o padre João Filho que veio de São Luís, lá do seminário, para participar também. A assembleia, quase 100 pessoas, ou talvez um pouquinho mais, muitas religiosas, muitas irmãs, o pessoal também, os que estão aí no processo de preparação para o diaconato permanente, alguns seminaristas, vocacionados, e leigos e leigas, a grande maioria representantes das coordenações de Ocesanas, de pastorais, grupos, movimentos, e representantes das 17 paróquias. Foi uma assembleia bem completa, que teve como tema central a paróquia missionária. 22º Encontro Regional do Apostolado da Oração É um momento para a gente pensar mais seriamente, que o melhor apostolado é a oração. Não existe na igreja, não existe missionário, não existe um bom apóstolo, um bom discípulo, se não for um homem de oração, uma mulher de oração. Tudo se fundamenta na relação nossa com Deus, na comunhão nossa com Ele. A oração pessoal é indispensável, importantíssima. A oração com a comunidade, com as pessoas, nos pequenos grupos, nos círculos bíblicos, a oração em família, a oração comunitária, as preces, as celebrações, o terço, a celebração eucarística. Então, a presença do 22º Encontro, da 22ª Concentração, aqui em Balsas, nos faz a gente pensar que para sermos misericordiosos realmente precisamos ser homens e mulheres de oração. Se nós estivermos alicerçados em Deus, dificilmente exercitaremos a compaixão, a misericórdia, o perdão. Devoção Mariana O mês de outubro é o mês das missões, é um dos meses temáticos que nós celebramos na Igreja do Brasil. E nada melhor do que celebrar Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, a Nossa Padreira, a Padreira do Brasil. Ela, de fato, com muita responsabilidade e muita convicção, assumiu a missão de ser a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus e também a Nossa Mãe. Celebrar Maria, primeiro de tudo, significa reconhecer que Deus precisou do ser humano. Deus precisou da mulher, Deus precisou de Maria para ser a Mãe do seu Filho Jesus. Ela o trouxe durante nove meses no seu ventre, deu à luz e depois o acompanhou até a morte, até a ressurreição. E com os apóstolos reunidos no cenáculo, ela participou da primeira grande novena em preparação da vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes. E de modo especial, celebrar Maria, a Padreira do Brasil, sobretudo nesse ano, encerrando o Jubileu dos 300 anos, encerrando também o Ano Santo, significa a gente atualizar a devoção a Maria, conhecer ainda mais Nossa Senhora e ter assim consciência ainda maior da sua participação na história da salvação, na história da redenção humana. Podemos dizer que Maria, como a Igreja a define, é a co-redentora. Jesus é o Redentor e Maria é a co-redentora. Ordenação de padres na Diocese. O sentimento é de profunda gratidão a Deus por esse presente que Ele está concedendo à nossa Igreja particular, à nossa Diocese de Balsas. Como eu dizia, na homilia, uma das maiores alegrias de um bispo é poder ordenar alguns sacerdotes, sobretudo dentro da própria Diocese. E o Padre Antônio Luiz é o primeiro, é o décimo primeiro padre que nesses dez anos eu estou ordenando. Então é natural que a gente se sinta assim, bem contente, feliz, porque é mais uma graça, um dom é mais um reforço que chega para a nossa Igreja tão necessitada de presbíteros, tão necessitada de padres. Então o primeiro sentimento é de gratidão a Deus. Depois também de gratidão àquelas pessoas que com carinho acompanham as vocações, rezam pelas vocações, se preocupam de pedir a Deus mais sacerdotes, mais operários para a Mestre. E pessoas que colaboram não só com oração, mas também com contribuições financeiras. Como é bom a gente ver quando as comunidades, as pessoas se interessam para que nós tenhamos mais padres na nossa Igreja, na nossa Diocese. Rádio Boa Notícia FM. Existem tantas maneiras de evangelizar, mas sem dúvida alguma que a TV, a internet, sobretudo a rádio, ainda é um dos instrumentos mais preciosos que nós temos à disposição para levar a palavra de Deus em todo lugar, em todo canto. E sem dúvida alguma que essa migração de AM para FM, que levou tempo, que custou também dinheiro, ela foi realizada assim com muito profissionalismo. Demoramos um pouco a dar início oficialmente à programação da FM Boa Notícia, mas começamos embalados com a corda toda. E acreditamos que com a graça de Deus, com a boa vontade, com a performance dos administradores e dos operadores, nós teremos condições de uma comunicação de muito maior qualidade, de muito mais eficiência, muito mais eficácia. Festejo de Santo Antônio. Nós, filhos, precisamos ser como o pai. O pai é santo, o pai é perfeito e é preciso também que a gente seja santo e procure a santidade, a perfeição como Deus. E certamente que o festejo de Santo Antônio aqui de Balsas é o festejo mais concorrido da nossa diocese. Em geral, todos os festejos contam a ser uma participação de muitos devotos, muitos fiéis, muitos rumeiros. Mas, Santo Antônio, em geral, tem mais cartaz, né? Reinauguração da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Exultemos e alegremos-nos. Demos glória a Deus por essa maravilha, por esse sonho realizado. Mais uma vez, a presença de Deus, da Divina Providência, que se manifesta, que age através de pessoas. Nada acontece nesse mundo sem a participação do ser humano. Se o ser humano não acolhe a inspiração, a palavra, a mensagem de Deus, nada se realiza. Então, louvamos a Trindade Santa, sobretudo, por esse grupo que formou a equipe da reforma, da reconstrução da Catedral, que assumiu com toda a garra, com toda a dedicação, com todo o carinho, esse trabalho. A Igreja e os jovens. Nós acreditamos, como pastores, como padres, como bispos, que estamos, assim, conduzindo o rebanho, que a juventude é parte essencial na composição da Igreja. Uma igreja sem jovens é uma igreja superada, é uma igreja ultrapassada. O padre Zezinho, ele sempre gostava de dizer que a igreja não será jovem, enquanto os jovens não forem igreja. Então, sempre mais é necessário a gente criar uma estrutura familiar, uma educação, uma igreja, uma comunidade que favoreça a formação da juventude, que ajude os jovens a terem, assim, a capacidade para discernir, escolher, optar pelo rumo que lhe dê o sentido da vida. Quando essas instituições forem capazes, realmente, de formar os jovens, ela lhe terá condições, digamos, de ser apóstolo, de ser evangelizador, de evangelizar os próprios jovens, e nada melhor do que acreditar, do que formar bem os jovens, para que eles evangelizem os companheiros jovens. Última entrevista concedida à TV Boa Notícia, falando sobre a doença. A primeira, a primeira, o primeiro impacto que eu passei foi a necessidade da extração do pâncreas, né? Por causa do câncer, por causa do câncer. Então, no dia 4 de fevereiro, eu passei por uma cirurgia muito longa, de 4, 5 horas, no hospital Dom Orione, lá em Araguaína, no Tocantins. E também, além do pâncreas, foi retirada a vesícula, o baço, uma partezinha pequena do estômago e do intestino. E de lá pra cá, eu perdi bastante peso, né? Eu pesava 83, 84, 82, e atualmente peço 64, 65, 66. Vocês devem estar percebendo a minha imagem, o meu rosto bem fininho, né? Eu era um pouquinho mais fofinho, né? Um pouquinho mais fofinho. Mas depois, né, da cirurgia, eu passei, assim, também mais um susto, a necessidade de fazer a quimioterapia. A quimioterapia. Então, até hoje, passei por 10, 12, 13, 14, 15. E agora, é na próxima terça-feira, vou passar pela 16ª sessão de quimioterapia. Agora, porém, uma segunda etapa de quimioterapia. Uma etapa com a quimioterapia um pouco mais, com medicamentos mais reforçados, por causa da questão das células cancerígenas, que, se a gente não tomar cuidado, elas vão se alargando, vão tomando conta do nosso corpo, de órgãos vitais, como os rins, como o pulmão, como o fígado e tudo mais, né? E a gente vai enfrentando essa nova etapa com muita esperança, com muita fé, acreditando, né? Realmente na cura, ou até no milagre, acreditando que a gente, com a graça de Deus, com as orações, a gente tem, assim, condições de reinventar a nossa vida, de recriar um mundo diferente daquele que a gente já vivia, daquele que a gente já construía. Legenda Adriana Zanotto